TR7 original, o moleque é sem limites Tem alguma coisa a acontecer? Você se anda com todo o amor Senta foguetar, vai pra setor Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na b... 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 DJ MP7, volta, volta, putaria O ZYMETA O ZYMETA O ZYMETA Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu É o DJ menor da 17 que tá no comando Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com a xereia, vem pra frente, vai com a xereia Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Eu vou botando com força Vem com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Vem com a xereia, vem pra frente, vai com a xereia, vem pra frente, vai com a xereia, vem pra frente, vai com o cu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota. Me bota, me bota, me bota. Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota. Me bota, me bota, me bota, me bota. Me bota, me bota, me bota, me bota. Tudak, tudak e pariu, que xérea cá de céu Tudak, tudak, tudak e pariu, que xérea cá de céu Vou no chão, fico de fardo, vou sentando e rebolando Pesadelo do Mandela, onde te posar um caralho É no baile de favela que ela vai sentar no grau Queria ser um sapo pra brincar com a perereca CREME CREMOSA SAFADINH Vem entre o Barça e o Suíte Vou te catar com a firma em cima da cama Tu vê em cima da loubo, cê tá Uma rajada de leite na cama Uma rajada de leite na cama Uma rajada de leite na cama Vem por cima, por cima, por cima Vem por cima, por cima Vem por cima, por cima Vem por cima, por cima, por cima Vem jogando a bucetinha na ponta do meu revô E aí DJ MZL, hashtag Varanelas Cachorro E aí E aí Toma sequência de fogo E aí 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 E aí